Está começando mais um Astros, com tudo que você tem direito. Olha só, está com saudades do Dominó? Fica frio que o Rogério Favo vai te ajudar a matar a saudade. Chegou um disco de ouro nesse disco aqui. Tu conhece eles? Conhece pessoalmente? Por que será que não te chamaram para a formação do grupo? Você será o Marcelo, o Afonso. O Marcos, o Nil. Quem é você? Rogério Favo, né? É um sonho estar aqui no Astros e estar com você aqui, né? Um sonho vindo na passarela. Vestido lindo, original. Penteado, sexy, última moda. E um olhar que é puro cristal. Maniquim, mil carinhas com o queixo na mão. Apaixonados. Maniquim, você me deixa na mão. Topei da vida. Uh, é um pouco rir. Essa é boa. Tô vendo a gente tão pra baixo. Um baixo astral, um cambalacho. Topei da vida. O mundo em volta da ferida. O mundo em volta da ferida. Topei bem na vida. Um é o Rodrigo Pavanello. E o outro é o Rodrigo Faro. Pode cantar uma música do Rodrigo Faro, que ele é do dominó? É assim, ó. O que eu te ponho, o que eu te ponho, o que eu te ponho, o que eu te ponho pra dançar. O que eu te ponho, o que eu te ponho, o que eu te ponho, você vai gostar. Quem vai do filme do Rodrigo Faro? Então, Arnaldo, você que trabalhou com a galera, viu as formações lá do grupo. Me diga um negócio. Você acha que ele tinha futuro pra uma banda dessa? Nenhum. Nenhum, né? Nenhum. Tá certo. Me? Velho tem que ser bem doido pra ser marmanjo desse tamanho aí, pra ser dominó. Cada um, cada qual, né? Boa sorte, me agradeço. Toma isso. Bom, divertiu bastante aqui, mas meu voto é não também. Obrigado, senhor. Agora, ó, bichinho, meu voto também é não. Aí vai sair cantando Topei da vida, pra sair. Topei da ferida. Obrigada, viu? Ah, não fica, não. A nova formação já vem aí. Me diga, senhor. É. Será que esse cara não tá combinado pra vir pra cá? Porque vai ter uma nova formação do dominó. Pode ser. E aí quer aparecer. Ah, é bom. Pode ser, mas tá certo ele. Porque é só pode ser, né? Não é possível que esse cara goste do dominó até hoje? Gosta. Até um monte de gente. Tem um monte de gente. Ah, meu Deus.